Estou muito bem-vindos a todos, meu nome é Pedro Mourinho e estou aqui para vos apresentar então o nosso produto que, como já viram, um novo produto para mobilizar, um novo vasístico. Venho apresentar um produto que realmente oferece a empresa Sarkis, ou a empresa de para a empresa Sarkis. Bem, querido, por apresentação da lei de Exército, e não vou falar muito importante dos nossos projetos, porque é um projeto que eu ou outro, que é um projeto que eu tenho. Boa tarde a todos. Nós estamos numa cidade de cerca de dois meses, temos trabalhado na área de branding, desenvolvimento web, promoções móveis, e entrámos um pouco na área da tua cidade, porque o cliente acaba sempre pedindo mais que alguma coisa. Boa tarde, me chamo Eduardo Abel, a minha empresa é a Telapal, imitada, Telapal feita à medida, Pal Paletes e... Bem, venho-vos apresentar a E-Mail, isto é um projeto para associações de inquéritos, por favor. É dar um sistema de controle sobre os inquéritos que é feito dos pessoal a pessoa e das chegadas dos nossos países, e muito bom. Muito boa tarde a todos. Vou dar início à apresentação do sítio da Sistema Informática que eu presto trabalho de auditório. E agora é necessário usar para funcionar. Nós estamos na empresa com a Telapal, não estamos estudiados. Conceito que vai ser evidente, conseguimos alocar com felicidade, com a rua, à distância e com a inserção do documento, com o que está fazendo. A proposta de eco-propriótico, nós pretendemos criar o super-activel. Esta é a nossa proposta. Boa tarde a todos, meu nome é Sérgio Santos e vim aqui com o Filipe Batista apresentar-vos esta ideia do Bander. Sumaramente, a ideia é um serviço para agredir manualmente a informação que se encontra na internet. measurements . . . . . . Legenda por Sônia Ruberti